E aí, meus amigos e minhas amigas do Revisão, tudo certo? Na aula de hoje, eu gostaria de comentar com vocês um determinado julgado do STJ em 2017, que foi objeto de um recurso repetitivo e que, por isso, pode ser objeto de questionamento na sua prova. O julgado foi proferido em junho de 2017, consta do tema 880 de recursos repetitivos e está no informativo 607 do STJ. O que decidiu o STJ? Que a conta apresentada pelo exequente será reputada correta se a Fazenda Pública não apresentar as fichas financeiras. O prazo prescricional não se suspende ou interrompe pela não apresentação das fichas financeiras, devendo o exequente requerer que o juiz as requisite. Então, esse foi o entendimento ou o resumo do entendimento do STJ. Pois bem, o que nós temos que entender para compreender esse julgado? Que após o trânsito em julgado, o credor contra a Fazenda Pública possui cinco anos para satisfazer o seu direito, o seu crédito, cumprindo a sentença ou requerendo o cumprimento de sentença. A questão que se apresenta é a seguinte. E se, nesse prazo, ou seja, entre o trânsito em julgado e o cumprimento de sentença, a elaboração dos cálculos depender de documento que está em poder do devedor, no caso, a Fazenda Pública, o Estado, e especificamente fichas financeiras que foram o objeto do julgado do STJ. Então, a situação é a seguinte. Entre o trânsito em julgado e o cumprimento de sentença, a parte que ganhou, a parte que tem uma sentença favorável e que obriga a Fazenda Pública a pagar alguma quantia, precisa elaborar o cálculo. E, para elaborar esse cálculo, ela deve receber ou analisar documentos que estão em posse da Fazenda Pública. Se esses documentos forem requisitados, ou forem apresentados, ou não forem apresentados, isso interfere no prazo prescricional, o STJ entendeu que não. E qual foi o fundamento do STJ? E aqui é muito importante você ter em mente o seguinte. Essa decisão considerou o CPC de 73, que no artigo 475-B, prescreve o seguinte, no parágrafo 1º. Quando a elaboração da memória de cálculo depender de dados existentes em poder do devedor, ou de terceiros, e não nos interessa isso por enquanto, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando o prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Então, o credor pede, e o juiz requisita da Fazenda Pública os documentos, que, nesse caso, são as fichas financeiras. O que acontece se a Fazenda Pública não apresenta esses documentos? Imagine que as fichas financeiras não são apresentadas, não são juntadas ao processo. O parágrafo 2º do artigo 475-B esclarece que, se esses dados não forem injustificadamente apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não forem pelo terceiro, configurar-se-á a situação prevista no artigo 362, que trata-se da exibição de documento ou coisa. Pois bem, então nós temos a seguinte situação, de novo, sob a ótica do CPC de 73. A não apresentação dos documentos de forma injustificada acarreta uma presunção de que os cálculos estão corretos. Pois bem, isso interfere ou não interfere no prazo prescricional? A demora da Fazenda Pública em fornecer esses documentos interfere ou não interfere no prazo de cinco anos que o credor tem para satisfazer o seu direito? Nós já vimos que o STJ entendeu que não, não interfere. Aliás, já existe um julgado até mais antigo de 2014 nesse sentido. A demora na apresentação das fichas financeiras necessárias para a apuração do quantum debiatur não é causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Então, se, entre o trânsito em julgado e a execução, se passarem mais do que cinco anos, o credor não poderá exigir o seu direito considerando o lapso prescricional. A questão que parece ser mais importante neste momento é a seguinte. Este entendimento deve ser mantido à luz do CPC de 2015? Essa é uma pergunta muito interessante. E por que você tem que fazer essa pergunta? E por que ela pode ser cobrada na sua prova? Por quê? O artigo 524 do novo Código de Processo Civil traz dois parágrafos sobre essa questão. E é muito importante você ter em mente o seguinte. O 475B do CPC de 73 não foi reproduzido em sua integralidade no novo código. Então, isso está gerando uma certa discussão sobre a aplicação desse entendimento do STJ ou não sob a ótica do Código de 2015. E o que diz o parágrafo 3º do artigo 524? Que se os documentos forem imprescindíveis para a elaboração do cálculo, haverá crime de desobediência caso a Fazenda Pública não os forneça. E se os documentos, ao invés de serem necessários para a elaboração, forem necessários para a complementação do cálculo, haverá presunção de que os cálculos apresentados pelo credor são corretos. Me parece que o entendimento vai ser mantido. Nós devemos aguardar o posicionamento do STJ, porém, como é um assunto que interfere no novo código, porque a decisão foi amparada no código anterior, eu recomendo que vocês leiam com bastante atenção esses artigos, porque eles certamente serão objeto de análise nas provas que vão acontecer daqui para frente. Espero que essa dica tenha sido importante para você, que você aproveite ao máximo a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!